Hoje estamos indo para a feira de São Thelmo e a Mafalda. Acordamos bem cedo, terminamos de editar uns vídeos, fomos do McDonald's para ver se a gente conseguia subir, mas a internet é bem limitada, então não conseguimos subir o vídeo. Vamos tentar a noite de novo em outro lugar. É isso, vamos dar uma olhada na paisagem, a sede está meio deserta hoje. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Jardim japonês. Tchau, tchau. 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 Tchau.